Olha só gente, um comerciante foi morto a facadas dentro da própria loja no centro de Florianópolis nessa quarta-feira. A gente vai conversar ao vivo agora com a Daniela Secon para entender melhor essa história. Foi bem na hora do estabelecimento fechar, Daniela. Isso mesmo, Lucas. Bom dia para você, bom dia também para a Marta e para você que nos acompanha aí de casa. O caso aconteceu por volta das 7 horas da noite, ou seja, justamente quando o dono estava fechando esse estabelecimento. É uma loja de bolsas que fica aqui nesse prédio rosa atrás de mim, na rua Francisco Tolentino, centro de Florianópolis. Região muito movimentada, pertinho do TICEM, terminal de integração do centro, também do terminal Rita Maria. Então realmente é uma região bem movimentada. De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar, esse homem de 50 anos, dono do estabelecimento, uma loja de bolsas, ele estava fechando a loja quando foi surpreendido por outras duas pessoas, que são os suspeitos de terem cometido esse crime. Esses dois homens teriam empurrado a vítima para dentro do estabelecimento e disferido duas facadas no peito desse homem de 50 anos, que faleceu antes mesmo da polícia chegar aqui no local. Os dois suspeitos fugiram, a arma do crime, uma faca, acabou ficando dentro da loja, na hora de fugir eles acabaram deixando a arma, que também vai ser uma prova, vai ser utilizada para investigação, que segue sendo feita pela delegacia de homicídios aqui da capital. A gente não tem informações, nem a polícia sabe ainda muita coisa sobre os suspeitos e também sobre a motivação desse crime. Apenas sobre a vítima, é um homem de 50 anos, o nome não foi revelado, e ele tinha passagens pela polícia por violência doméstica, jogos de azar, posse ilegal de arma de fogo e também por agressão, lesão corporal em outras pessoas. Ainda não se sabe se tem alguma coisa a ver com as passagens pela polícia dele ou se foi outro motivo que levou os criminosos a terem assassinado esse homem com duas sacadas aqui no centro, mas a polícia está investigando o caso e qualquer novidade a gente traz aqui na tela do SC no ar. Eu volto com vocês.